Música Ele é graduado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP. Descontente com a área, iniciou o curso de Rádio e TV na ECA, na Escola de Comunicação e Artes da mesma Universidade de São Paulo. Nos anos 80, junto com Fernando Meirelles e uma turma de arquitetos e engenheiros, ele fundou a produtora Independente Olhar Eletrônico, que revolucionou a linguagem da televisão brasileira e que lançou muitos dos nomes que hoje estão se destacando nos canais de comunicação brasileiros, na publicidade, em várias áreas ligadas à comunicação. Atuando como repórter, ator, roteirista, diretor e apresentador, criou personagens e programas que marcaram a produção de rádio e televisão no Brasil. Do programa Rá-Tim-Bum e Vitrina, a TV Cultura, passando por programa legal na Rede Globo e pelo Saca-Rolha, recentemente no Canal 21, talvez seu papel mais marcante, seu personagem mais clássico até hoje tenha sido o famosíssimo repórter Ernesto Varela. Estamos falando de Marcelo Tristão de Ataíde Souza, mais conhecido como Marcelo Tassi, que atualmente está comandando um programa novo na Bandeirantes, que tem feito bastante sucesso, tem conseguido bons índices de audiência e, mais do que isso, tem feito as pessoas pensar. Estamos falando do CQC. Obrigado, Paulo. É uma, olha, uma delícia estar surfando nas ondas da tripia ao Dourado. O CQC é um projeto que eu conheci nos anos 90, quando eu participei de um debate em Buenos Aires de televisão. Eu fazia o Varela, os caras conheciam o Varela e o CQC tem muito a ver com esse tipo de humor e jornalismo, essa mistura, como você falou. Aí conheci os caras, fiquei muito surpreso e, enfim, admirei mesmo. Os caras são muito bons, mas se você está contando histórias brasileiras, é claro que você tem que ter outro jeito de contar. Então, cada um dos repórteres, eu acho que desenvolve um estilo próprio, as notícias são outras, o humor é outro, você entendeu? Por isso, até para comentar de novo aquilo que você estava me perguntando no começo, eu não me sinto de forma nenhuma, assim, fazendo, formar, enfim, repetindo algo que já existe. Porque a gente teve que começar do zero aqui. Quem não valorizar os amigos, os encontros, sabe, ao vivo mesmo, sentar numa mesa, está perdido. Quem acreditar que as empresas são todas remotas, você trabalha distante, isso é um papo furadíssimo. É claro que toda essa coisa remota nos ajuda no trânsito, a gente não precisa sofrer tanto na cidade. E aí